Infelizmente em Três Lagos, muitos casos de suicídio sendo registrados, muitas pessoas tirando a própria vida e por conta de ser um assunto tão importante, a Câmara de Vereadores de Três Lagos vai realizar hoje uma audiência pública para debater este assunto. Para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Marisa Rocha, que também está ajudando na divulgação, na organização desta audiência pública, juntamente com o vereador doutor Issam Fares Júnior. Marisa, a gente quer agradecer a sua presença para falar de um assunto tão importante que vocês constantemente têm abordado na Câmara. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada Ana Cristina. Bom dia, ouvintes e telespectadores. A vereadora Evalda também é envolvida no evento. A gente recebe constantes reclamações de pessoas que procuram serviço, porque tem um familiar ou tem outra pessoa conhecida que está pensando em suicídio. E a gente viu, no decorrer do ano, até agosto, eram sete. Hoje já são 11 pessoas que suicidaram este ano em Três Lagoas. E aí é preocupante, porque várias pessoas nos procuram. E a gente chegou a um ponto, fazendo estudos, a gente viu que toda pessoa, todo suicídio, é o resultado trágico de uma doença mental. Está lá o estudo que todos os suicidas têm um passado de uma doença mental. Então, de dez pessoas tratadas, você consegue se salvar nove. Aí você vai, igual eu frequento uma igreja evangélica, a pastora fala assim, eu quero orar hoje para as pessoas que já pensaram em tirar a sua vida, em seifar a sua vida. E aí você vê, assim, mais de 25 jovens que já pensaram em tirar a sua vida. Então, uma coisa assim, preocupante, né? Então, a gente resolveu, né, a Câmara, conversando com o nosso presidente, tudo e com os outros vereadores, a gente pensou em como poderíamos estar trabalhando, né, o tema suicídio. E aí a gente resolveu fazer essa audiência pública, que vai ser hoje, às 18 horas. E vai estar palestrando, né, a assistente social Elisete, que é do serviço social, que vai estar lá falando. E também a doutora Priscila, né, que é uma psiquiatra, que vai estar lá expondo. E a gente quer que as pessoas compareçam, porque vai ter uma abertura para as pessoas falarem qual a dificuldade, né? A gente tem várias reclamações, mas a gente quer saber aonde que o tratamento não está alcançando essas pessoas. Exato, Marisa. A gente tem acompanhado os trabalhos na Câmara e, geralmente, os vereadores têm colocado isso, né? Que é um problema de saúde pública, que precisa ser oferecido serviços voltados para evitar essa situação, para evitar que as pessoas cometam suicídio, até porque, conforme a senhora mesmo explicou, as pessoas têm algum problema e pode ser evitado se esse problema for tratado antes. Vocês têm conhecimento, como que funciona, que quando a pessoa, para passar por um psicólogo, por um psiquiatra, é fácil ou tem uma certa dificuldade? Então, para nós, para nós, o que foi falado para nós é que o serviço era porta aberta. Então, você tem uma crise ali que você tem que ficar esperto. Se o filho fala assim, ai, não quero acordar, peraí. Ai, eu vou deixar, eu vou parar de dar trabalho, eu vou deixar de existir, né? Então, você já tem que ficar alerta, você já tem que procurar. Aí, para nós, isso é um porta aberta, chega lá, ela já vai passar por uma anamnese, uma triagem. Hoje, eles estão falando para nós o seguinte, e isso a gente tem que confirmar, mas a gente vai, depois dessa audiência pública, que a gente vai realmente fazer um relatório, mandar para a Secretaria de Saúde e para o prefeito, que eu tenho certeza, a gente sente, assim, uma receptividade, tanto na Secretaria Elaine, quanto no prefeito, quanto à resolução dos problemas, entendeu? Então, essa solução a gente sabe que a gente vai conseguir, mas a gente quer saber. E o que falaram para nós hoje, que não tem porta aberta, que isso não existe, que eles têm que ir em unidade de saúde, e mesmo o médico passando, eles têm que passar por uma outra pessoa, que essa pessoa não tem qualificação, em especialização em psicologia, psiquiatria, para estar falando se essa pessoa precisa ou não de tratamento. Então, teve mãe que nos procurou, que falou assim, não, a minha filha já tentou suicídio quatro vezes. O médico mandou ela, mas passou por uma pessoa lá, que falou que a minha filha não precisa. Então, espera aí, a gente não sabe o que está acontecendo. Pois é, aqui a gente também recebe relatos de mães, que são pessoas, de um modo geral, pacientes, e as pessoas alegam, ah, mas é muito difícil você conseguir passar por um psicólogo, fazer todo um tratamento, acompanhamento, ou pelo psiquiatra. Por mais que tenha esse serviço, a gente sabe que a demanda é alta, e não tem especialistas o suficiente para atender toda essa demanda, né? Então, mas o que eu vejo assim, uma abertura da secretaria. E se não tem, ela vai providenciar. Depois dessa audiência, lógico, eu acredito que a gente vai encontrar uma solução para que ano que vem a gente não tenha essa estatística trágica, né? Onze suicídios, 199 pessoas tentaram. É muita coisa, Ana Marisa. É muita coisa. E a gente vê que são pessoas até esclarecidas. A gente vê professora, infelizmente, morrendo, jovens morrendo. É muito triste, crianças tirando a própria vida. Entendeu? Então, é uma coisa assim que não dá, né? Uma mãe escuta a filha de 11 anos falando assim, ah, se isso acontecesse, eu não precisaria morrer. Aí, três dias depois, a menina se mata. Então, é assim, é preocupante. Nas escolas também poderia ser oferecido, tipo, ficar atenta a isso. Porque a escola, geralmente, as crianças, os jovens, acabam desabafando muito com os professores. Às vezes, não conversam em casa, mas conversam na escola. De repente, tem esses profissionais nas escolas também, né, Marisa? Então, eu acho importante esses profissionais na escola. E eu acho que a escola, a gente vê, assim, muitas crianças, né? A partir do momento que os professores começaram mesmo a interagir, muitas crianças hoje, elas são libertas até de, às vezes, alguns abusos, né? Eu acredito que um trabalho na escola seria de bom, né? E eu acho que existe já uma exigência dessa de ter psicólogo na escola, né? Então, mas são coisas que a gente precisa que a população participe, que as pessoas procurem para que a gente possa, hoje, tirar ali um relatório, né? Que a gente vá fazer uma frente de trabalho e tentar para que o ano que vem as nossas estatísticas sejam realmente, né, agradáveis, que ninguém tenha, né? Ou então, um, dois por cento desse montante desse ano. E é verdade, Marisa, porque até depois dessa pandemia, a gente viu o quanto de problemas mentais, as pessoas passando por tantos problemas aí... Isso é comprovado. Dez pessoas que têm ideias suicidas, se elas forem feitas um tratamento mental adequado, nove se salva. Isso já está provado, entendeu? Então, a gente tem que tentar. Exatamente. E a Câmara está aí para isso, os vereadores, né? Mas a Marisa disse uma coisa importante, gente. É importante que você compareça essa audiência pública para que eles tenham um raio-x, realmente, da situação em Três Lagos. Porque, às vezes, uma pessoa reclama aqui e não dá seguimento, né? É importante ter isso documentado para que os vereadores possam conversar com a Prefeitura, a Secretaria de Educação tem poder para isso, o Legislativo, para tentar resolver essa situação, porque realmente é muito triste. Olha, em Três Lagos, 11 pessoas tiraram a própria vida somente neste ano. Quantas famílias sofrendo a perda de alguém? Então, se você quer participar, se interessou por esse assunto, está passando por algum problema, alguma dificuldade, quer entender um pouquinho mais, compareça hoje, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, vai ter essa audiência pública, os vereadores vão estar lá, médica, né? A psiquiatra, a doutora Priscila, também vai estar presente. É importante a participação de todos. Marisa, eu quero aproveitar e falar um pouquinho do seu trabalho, né? Esse ano já está encerrando o ano. E aí, qual a avaliação que você faz do trabalho esse ano? Foi produtivo? Não, eu falo que esse trabalho foi produtivo, né? Lógico, a gente ainda fica, assim, sonhando, né? E eu quero aqui, né? Falar para o pessoal da Vila Alegre que a gente não esquece de cobrar, né? As mudanças, né? A drenagem, o asfalto, onde falta aí na Vila Alegre. E está precisando ali uns pontos, né? E está feito. Então, tem pessoas que eles até, sabe... E nós não somos culpados, entendeu? A gente cobra, a gente pede. Mas a gente tem aí um prefeito comprometido, né? Você está vendo as revoluções na cidade. Falei para eles esses dias lá, né? Do que passou ali o pessoal do Alvorada. E que eu creio que, com a graça de Deus, vai sanar aquele problema. Eles não vão ter mais aquele sofrimento. E eu espero que isso chegue também na Vila Alegre. Porque nesse tempo de chuva é meio caótico ali. Olha que eu passei por ali, atrás do Parque de Exposição. Está feio ali. Aquela rua Padre João Tomes também está complicado ali, né? É caótico, né? Então, mas eu falo assim, que em outros, né? A gente teve avanço, né? Tanto na educação, saúde. A gente não está tendo tantos problemas. Mas ali para a Vila Alegre, o prefeito já anunciou que vai ter obras de asfalto, drenagem, né, Marisa? Já, já. Vão ser investidas ali 14 milhões. Ele disse que não vai fazer 100%. Não dá o dinheiro no montante. Não dá. Mas que vai resolver, né? 14 milhões vai resolver. Então, eu só quero pedir, assim, um pouquinho mais de paciência, que está chegando. Está chegando. Mas, assim, a Câmara foi produtiva. Graças a Deus, a pandemia, ela deu uma, né? Mas agora, quero orientar as pessoas a procurar os postos de saúde. Se vacinem, gente. Não brinquem. Está voltando aí, diz que, né? Um outro ciclo. E a gente tem, assim, essa preocupação com a população. Mas, no mais, foi tranquilo. Graças a Deus. A gente sabe que você é muito ligada à saúde, né, Marisa? Além dessa questão do suicídio, que é algo que vocês têm debatido bastante na Câmara. O que mais em relação à saúde que as pessoas têm procurado vocês? Vocês acham que a saúde teve um avanço na sua avaliação? Ou tem algo ainda que precisa ser melhorado na saúde? Olha, eu vou falar para você. Eu acho que tem que melhorar. Nossa saúde tem avançado. E a gente tem consciência disso. A gente vê, né? Só que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Porque é um povo saudável, é um povo ativo, atuante, que vai trabalhar, vai, né? Mas eu acho, assim, o nosso hospital regional, ele tem que funcionar. Ele tem que funcionar. Aí me procuro um pai, que foi cinco vezes com seu filho no UPA, foi no hospital regional e manda para o posto de saúde. Quando chega no posto de saúde, a pessoa que está atendendo o posto de saúde fala assim, ah, mas isso vai demorar. Entendeu? E às vezes tem coisa que não pode esperar muito, né? Então, eu acho, assim, aquele hospital regional tem que realmente funcionar. E eu espero que para o ano que vem ele funcione a contendo. Pois é, Marisa. Outro dia até uma pessoa estava me contando que tem um paciente que foi transferido para Campo Grande, né? Quando é que são os casos que necessita de um especialista, que na verdade esse caso deveria ser atendido no hospital regional, né? Que ele já foi construído justamente para isso, para evitar que os pacientes daqui tenham que ir para Campo Grande. Só que ainda nem todas as especialidades estão funcionando no regional, né? Então, mas eu conheço, assim, pessoas adultas que já se internaram ali, já ficaram na UTI do regional, né? E eu acho, assim, tem muita coisa que já está sendo absorvida pelo regional. Só que falta muito, certo? Falta realmente. E a gente não quer que o nosso paciente de Três Lagoas vá para Campo Grande. Porque você vai para Campo Grande, você vai enfrentar corredor, é lista de espera, é sofrimento, entendeu? Então, a gente quer realmente que a nossa saúde de Três Lagoas funcione e ela tem condição de funcionar. Ela tem condição, entendeu? Então, eu acho, assim, que para o ano que vem, acho que é uma luta não só do prefeito, mas tanto dos vereadores, que tem que ir a Campo mesmo, falar com o governador. E a gente precisa que o regional de Três Lagoas, ele funcione 100%, a contento. Essa seria a principal demanda nessa área, você entende, Marisa, na área da saúde? Sim. No mais, está funcionando bem na sua avaliação? É, eu acredito, assim, que, né, igual, fora essas listas longas de espera, que eu acho também que tem que reduzir, eu acho que tem que ter limite, não pode ter um prazo muito longo, eu acho que tudo tem que ter um limite, né? Mas eu acho que está bem, precisa melhorar, precisa. E o nosso povo precisa dessa resposta, dessa atenção. Tá certo, Marisa, a gente quer agradecer aqui pela sua presença, mais uma vez, reforçar o convite para que a população possa participar hoje dessa audiência pública, que vai discutir a questão do suicídio, que é algo muito grave que está acontecendo, na verdade, não só em Três Lagos, mas no Brasil inteiro, né, Marisa? É, infelizmente, essa é a nossa realidade, é o Brasil inteiro, mas hoje vocês terão oportunidade, compareça, você que tem esse problema, vocês vão ter um momento que vocês podem estar falando, indagando, denunciando, e isso é o que a gente precisa para que a gente possa, né, traçar uma meta de trabalho para que o ano que vem a gente possa, né, mudar as nossas estatísticas. Eu agradeço o espaço, agradeço a todos vocês, muito obrigada, tenha um bom dia.